E hoje vamos para mais um vídeo de Revolver no nosso canal e vamos testar o novo modo Caotic Strike e Apedidos com a nova skin limitada da Flávia, neste modo novo Strike E vamos testar esse skin, olha que maneiro a animação e esse novo modo, olha o delay, tempo de recarga lá embaixo Bacana, bacana Toma Nossa, a Flávia neste modo é muito apelona né pessoal Olha só Vai morrer tio Olha só velho, esse modo é muito insano, já fiz a bota errada Morreu Meu Deus, esse modo é muito bom Uma hora depois Olha só velho Uh Que apela Santos Que apela Santos Já gostei desse modo Tem gente que não vai gostar, mas esse modo é muito bom Tivemos um off no time né, agora que eu fui ver Que tê- reported Que tê-cho E essa skin tá linda dela, né, mano? Meu Deus do céu. Cara, eu tô gostando muito. Apelação demais. O touro doido voltou, ó. Ihuu! 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 O evento riá. 30 segundos a curta. Tudo bom. O pinguí desistiu, foi lá pra baixo? Não. Acho que ele deve ter quitado, mano. Aguentou a pressão, não. Isso é louco! Os caras tão querendo vender, ó. Só pode ser brincadeira, né, mano? Que apelação, tiozão. O cubra já tá aqui de novo. Só de resenha. Yow, yow. Será que vai ganhar muita coisa depois de ganhar essa partida? É muito fácil. Midlane. Tranquilão. Ué. Os bichos ficaram batendo no ódio. Ué. E a mana, né? Não acaba nunca. Eita, porra. Corre. Toda mana. Ih, também? Também leva ult de todo mundo aí. Já foi, né, mano? Pedregulho chegou aí. O Labareda louco aí. Me regaçou. Olha que skin. Tá massa com isso tudo, né, velho? Vai morrer, dede sua. O time de lá resolveu jogar agora, né? Juntou todo mundo. Mas eu não vou desistir de levar a T2 ali da Midlane, não. Da Midlane, não. Eita, nosso Feratus. Qual é, meu irmão? Vamos lá. Ela transportar ali. Vai chegar ultando, meu irmão. Ah! Yo! Yo! Meu irmão. Tio. Batamos todo mundo, tiozão. Este, mano. Vem, acredita. Levei a torre, né? É só descer agora. Só que não. Vamos fazer os mobzinhos da Django aqui, ó. Muito bom, né, cara? E ulti pra cima. Tchau. Tchau. Ai, minha ulti. Volta. Fugiu. Fugiu, desgraçado. Vou sair daqui. Torre B já era, né? T2. Se o Lupus não salvar ali, salvou. Torre mesmo, né? Deitou o bicho ali. Mas eu tô chegando daqui a pouco. Eita, minha leva. O Abote, né? Vou salvar o Abote ali. Depois eu vou pular no mid. Vou levar a torre. Espera aí que eu... Ih, os adversários desistiram, mano. Então, é isso aí, galerinha. Este foi mais um vídeo de Heroes & Rubble no nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comentem. Se inscreva no canal, se não é inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. E quem gostou desse modo aí, quem... Me digam, me digam. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam desse de novo modo e da nova skin limitada da Flávia e da SES. Foi muito sensacional. Achei muito da hora. Apesar de ter parado o tempo de jogar por um momento. Mas eu voltei sem regação de todo mundo aí. Foi muito bom. Um abraço e... Tchau.